Acompanhe agora, livre pensamento. Já vai direto em Portal Mundo Maior lá no YouTube. O nosso YouTube chama-se Portal Mundo Maior. Ali você escreve também sua participação, sua pergunta. A gente gosta que você faça perguntas também neste programa, porque enriquece, né? É um diálogo. Nós estamos aqui numa sala, na sala de estar de Paulo Henrique de Figueiredo. E vamos bater um papo. Já vai chegar um chazinho direto de Santa Mônica. E aí a gente vai trocando uma ideia aqui sobre doutrina espírita. Esse programa é muito bom, porque eu digo para você, é livre pensamento. Então a gente vai discorrendo aqui de um tema e puxa o outro. E vê que aquele outro, na verdade, faz parte do tema. E isso gira em torno de quê? Da nossa própria doutrina, de Kardec, de Jesus. Da autonomia que é o que nós tratamos aqui. Vamos aqui trocar uma ideia. Então espero você. Telefone do ouvinte 0800 979 5011. 0800 979 5011. Ou pelo 0 operadora 11 2457 5011. Você pode mandar aí a sua pergunta. Fala aí com a Solange ou a Cleusa. E manda a pergunta aqui para a gente. Thaís Caminhele está na produção. Valeu, Irmandade. E também tem o nosso WhatsApp 996 433827. Bom dia, Paulo Henrique de Figueiredo. Tudo bem? Olá, amigas. Olá, amigos. Bom dia. Bom dia, equipe. Sahuabona, Alexandre. Sahuabona, motumbá, modupé, colofé, axé. É, hoje nós estamos começando na segunda-feira assim, na energia dos nossos ancestrais, né? Ancestralidade. Os africanos, aqueles que já passaram por aqui também. Tudo muito lindo, né? Nesse nosso planeta Terra, nessa casa, com esses vários quartos que existem nessa casa. e em cada quarto, sua cultura, seu idioma. E isso é maravilhoso. Ou seja, a cozinha é uma só. É a mesma, hein? A gente se organiza e se divide aqui dentro dessa casa para fazer tudo acontecer. Às vezes um deixa um prato a mais, o outro não lava. É assim. Dentro dessa casa, desse planeta, a gente vai tentando se organizar e evoluir. Que esse é o nosso caminho. Paulo Henrique, nem sei por que comecei a falar assim, Paulo Henrique, falar da nossa ancestralidade e tal. Será que é energia no ar? Sabe por quê, Alexandre? Se você fosse lá das tribos do norte, lá da África do Sul, quando eu disse para você, Sahuabona, você responderia, sicoma. Sicoma. Sahuabona, eu fiquei de frente a você e te vi. Aí eu falo, te vejo. Você responde, estou aqui. É o olá deles. Você sabe, eu já fiz aquele meu trajeto do DNA. Você sabe como funciona, de a gente buscar, principalmente nós, da diáspora africana. Nós que tivemos os nossos mais velhos trazidos para o Brasil, escravizados, acorrentados. Enfim, toda essa história que muitos conhecem por aqueles livros de história que a gente estudou, mas contado pelos brancos e não a real história da escravização. E eu fui fazer, fui fazer essa busca. Porque assim, todo mundo fala, eu sou descendente de italiano. Olha o meu nome, se sobrenome é que é descendente de italiano. Aí eu olho para o meu sobrenome, Anselmo Borges, que é esse o sobrenome. Falo assim, mas descendente de quê? Aí você está lá, portugueses ou então italianos. Eu falo, mas de onde Alexandre, italiano? Cadê o seu povo da Itália? Aí a gente começa a refletir. Qual era o meu verdadeiro nome? Qual era o verdadeiro nome dos meus antepassados? Bom, eles chegaram aqui, não tinham nome, não tinham documento. Receberam o nome que davam a eles. Ou seja, a nossa identidade já foi tirada lá atrás. Nós carregamos nomes daqueles que colonizaram. Esse país aqui. E então nós buscamos a nossa identidade. Aí eu fiz. E eu fui descobrir que na porcentagem maior, meu povo está na costa verde da Nigéria. Nossa, que legal, conseguiu encontrar. É muito interessante e gratificante poder saber de onde o nosso sangue vem. Como todos os outros sabem, como os italianos que aqui chegaram, vieram porque quiseram e vieram a trabalho. Receberam terras. Os afrodescendentes, os africanos, aliás, chegaram aqui quando teve esse 13 de maio, que teve lá o abrir a porteira e falou, estão livres, se virem, né? E aí ia fazer o quê? Não sabia ler, escrever, não tinha documento, não tinha nada. Então a história, ela é bem diferente do que a gente aprende na escola. Paulo Henrique. Mas você sabe que se a gente... Do Sao Abona, e aí eu lembrei, poxa, as várias localizações e seus idiomas, seus dialetos, né? Isso, Alexandre. Mas se a gente quiser buscar um ancestral, eu tenho uma parte da minha família que é da Itália, né? E da Itália, veio lá dos mouros, lá da Síria. Mas se eu quiser buscar a ancestralidade mais atrás ainda, né? Nós somos todos homo sapiens, né? E o homo sapiens deu origem a toda a humanidade, né? E o homo sapiens é da África, né? Na primeira diáspora da África, foi a caminhada do homo sapiens, pelos continentes, tendo algumas diferenças, causando algumas diferenças, segundo a localização onde ela se inventou, no lugar onde você tinha lá o gelo, né? Onde você tinha lá uma incidência diferente, né? Do sol, você precisava diferentes também condições da pele. E essa é a única diferença, né? Ela tem algumas diferenças de traços de pele, mas a estrutura do ser humano é a mesma, né? E a origem de tudo é a África, né? Somos todos da África. Isso é uma palavra de São Vicente de Paulo. E ele vai dizer assim, Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. Então, a estrutura dos mundos, ela se organiza a partir de uma lei. E aí ele vai dizer, o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria orgânica. Então, ele está dizendo que você tem uma atração para a matéria inorgânica, você tem a lei de atração para os seres vivos. E onde que está a atração dos espíritos? Aí você tem que ir na questão 521. Na questão 521, ele vai dizer assim, Tendo todo o homem espíritos com que eles simpatizam, claro que é. Claro é que, nos corpos coletivos, a generalidade dos espíritos que votam simpatia está na proporção com a generalidade dos indivíduos. Então, ele está explicando aqui que nós formamos coletividades. Nos povos, determinam a atração dos espíritos, os costumes, os hábitos, o caráter dominante e as leis. E as leis, sobretudo, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Fazendo reinar em seu seio a justiça, os homens combatem a influência dos maus espíritos e atraem os bons espíritos. Então, ele vai dizer o seguinte, Aqueles sociedades que têm uma forma de viver e uma lei egoísta, elas se fecham em si mesma. Então, ela que acaba se isolando da espiritualidade. Então, Alexandre, nós estamos falando de uma coisa importantíssima aqui, que o espiritismo demonstra. Existe uma lei de atração para o mineral, existe uma lei de atração para os seres vivos, que é o amor, e tem uma lei de atração para os espíritos, que é o reconhecimento mútuo da nossa existência e de que compartilhamos a mesma caminhada. que eu poderia dizer que é exatamente o Ubuntu. Ubuntu é a lei de amor, se referindo à essência dos seres, que é o espírito. Muito bem. Nós tivemos aí uma queda de energia em um momento, enquanto estávamos trocando aqui nossas ideias, nós continuamos pela Rádio Boa Nova, mas já retornamos aqui também com a TV Mundo Maior, YouTube. Taís Cabenguelê, verifique aí por gentileza, que a Angela Maria Oliveira quer saber como faremos para recuperar o tempo que não chegou para nós, através lá do YouTube. Então, que eles querem acompanhar o tempo que ficou fora. Beleza? para a gente passar ainda aqui para o ouvinte e o telespectador. Bom dia, Roberto. Obrigado pela presença. Paulo, nessa questão, você está falando disso, você falou do Vini Júnior, da maneira como as pessoas agem. A Ana de São Paulo, ela traz uma questão que cabe aqui também sobre o livre-arbítrio. E ela pergunta se temos livre-arbítrio ou somos guiados pelo plano espiritual. Se coincidências não existem e tudo acontece de acordo com o plano divino, só temos livre-arbítrio desde que escolhamos o que o divino planejou, isso não significa dizer que o destino já está traçado e apenas estamos aqui representando? Essa é uma dúvida fundamental, que está representada por uma discussão que está até na ciência, se nós temos ou não liberdade. A liberdade, Alexandre, é a liberdade da alma. Como é o nome dela, Alê? Ana. O Ana, preste atenção, Ana. A liberdade é a liberdade do espírito. E a liberdade do espírito, ela está relacionada a agir na relação com os outros ou deixar de agir na relação com os outros. Por isso que é difícil compreender o que é liberdade, o que é bem e o que é o mal. Então, a liberdade, ela representa o seguinte, os instintos estabelecem a relação entre os animais. Eles têm uma empatia entre eles e isso fortalece a relação entre eles. E isso é da natureza deles. Se você for ver para o mineral, a gente tem toda a estruturação do universo de uma forma indiscutível, perfeita, em virtude da atração também. A atração das partículas, a atração dos átomos, a atração das moléculas e a atração das moléculas semelhantes que formam as substâncias e assim por diante. Os animais também, eles se diversificam e eles se atraem mutuamente, estabelecem relações de empatia e são regidos pelos instintos. O ser humano, ele não está caracterizado só pela vida aqui no mundo, ele está caracterizado pela vida espiritual. E na vida espiritual, ela acaba refletindo o que acontece aqui neste mundo. Então, a condição da vida do Espírito é ele estabelecer relação com os outros, que é o que estamos falando aqui. Mas ele tem a liberdade de estabelecer relação com os outros ou fechar-se em si mesmo. Então, a condição do Espírito reflete exatamente isso que estamos falando aqui. Você tem uma relação com o outro que é essa relação de afeição espiritual. E quando nós temos afeição espiritual, a gente vai estabelecendo relação um com os outros, a nossa com os Espíritos superiores e também a nossa com os Espíritos mais simples e todos os outros seres. Isso é o livre-arbítrio, a liberdade de se relacionar com os outros, ser útil e formar essa grande rede que representa a vida. O inverso disso é fechar-se em si. Então, a liberdade que nós temos é de tudo que a gente vai ter de aprimoramento, Alexandre, se estabelece pela relação mútua. Ah, eu vou evoluir. Você vai evoluir em que condição? Intelectual e moral. O desenvolvimento moral é estabelecer uma rede cada vez maior de pessoas interligadas, sendo que ninguém é excluído. Intelectual é o aprendizado que temos nessa relação. Então, o São Vicente de Paulo, ele vai dizer assim, nunca esqueçais que o espírito, qualquer que seja o grau de orientamento, sua situação como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre espíritos superiores que o guiam e aperfeiçoam e espíritos inferiores que a gente tem que cumprir os mesmos deveres de aperfeiçoar e guiar. Então, ele coloca aqui que a caridade, olha só, eu vou ler a última frase dele, sede-o para com seres mais ínfimos da criação, benevolentes e tereis obedecido a lei de Deus. Porque se a lei de Deus ela está presente no mineral, no animal, na vida humana e na vida espiritual, a ligação de tudo isso de forma harmônica é que constitui a condição de felicidade e de caridade. Então, Alexandre, antes da gente querer evoluir para ser feliz, não é a meta? Para que você existe, não é? Não é para evoluir e ser feliz? Exato. Evoluir e ser feliz. antes que a gente consiga fazer isso, nós precisamos incluir a todos. Olha só, enquanto a gente não incluir a todos, a gente não dá desenvolvimento adequado para a gente continuar. se você estiver em qualquer atividade, pensa qualquer uma que seja, se você está em um barco, qualquer coisa, se você está em uma festa em um barco, acontece algum problema ou algum acidente, continua a festa? A festa para até que se resolva o que ocorreu. Ainda mais em um barco. Então, você para tudo, parou, vamos ver o que está acontecendo, vamos resolver, olha todo mundo, vê se está todo mundo bem, aconteceu algum acidente ali, não é grave, não é, mas está todo mundo bem, você se machucou alguém, não, olha lá, veja, olha todo mundo, confere, está todo mundo aqui, está tudo certo, está tudo em ordem, está todo mundo bem, fez um machucadinho, coloca um curativo, você está bem, está bem assim, não precisa voltar, não, está tudo certo, então vamos continuar a festa. Não é assim, não é o natural? Não, então veja, nesse barco terra, vamos evoluir, vamos progredir, vamos avançar, o que dá para avançar, já avançamos, sem que você inclua todos, já temos hoje, um ápice do conhecimento, da compreensão das leis, dos recursos, a gente já consegue fazer tudo que a gente queira, agora o que a gente precisa fazer? a gente precisa ter consciência que quando cada um pensa em si, você chega nessa situação que nós estamos hoje, nós temos listas de bilionários, estamos assim na beira de ter lista de trilionários, uma pessoa com um trilhão, porque uma pessoa com um bilhão já temos, que é mil milhões, é difícil a gente imaginar o que é isso, mil milhões, e o oposto, que justamente na África, tem dia que tem pessoas que não tem sequer um feijão, que eles chamam de feijão piu-piu, ele é um feijão, ele é maior do que o que tem aqui, e que eles comem da maneira como se come aqui um amendoim, não é o feijão, os vai cozinhar o feijão, é daquele jeito, é o que tem, um por um, exatamente, agora sim, você está dizendo, falta alimento, e falta alimento para um bilhão de pessoas, mas, então o mundo não consegue produzir alimento para todos, Alexandre, o que você acha? consegue, e consta aí, então por que tem gente passando fome? Eu nunca vi uma empresa queimar milho, queimar arroz, você já viu, fala disso? A empresa produtora está pondo fogo em toneladas de milho, nunca vi isso, então tem milho, agora, por que não chega no prato da pessoa o milho, que você falou, para a pessoa ali na África, porque o milho vai ser usado para fazer óleo, vai ser utilizado para fazer bebida, vai ser usado para servir de ração para a carne, e essas destinações todas subutilizam o poder de alimentação do grão, ou seja, você precisa de 18 quilos de grão para fazer um quilo de carne, e a carne que hoje se produz no mundo, ela chega a entre 10 e 20% das pessoas, então nós temos um bilhão de pessoas passando fome, para que 10 a 20% possa comer carne, esse é um exemplo do que está acontecendo hoje no mundo, um bilhão de pessoas passando fome, entendeu? Agora, o que a gente faria se você dissesse para essa pessoa que está com fome, salabona? O que você faria? Imagina isso, alguém vê uma criança morrendo de fome aqui no nosso cotidiano? Você liga a televisão, você vê uma criança morrendo de fome? Não vê, né? Não vê na rua, você não vê na escola, você não vê na sua casa, você não vê no chão, não vê em lugar nenhum, você não ouve falar de uma criança passando fome, mas tem um monte morrendo de fome. Tem uma questão aí, que para quem está sempre aí vendo internet, vídeos, tem uma cena que fizeram, montaram isso para ver a ação das pessoas, tipo centro da cidade de São Paulo, uma criança, uma menina negra fica ali ao lado de uma grade encostada sozinha, as pessoas vão passando e ninguém para para ver, tem uma criança ali sozinha, e a câmera filma de longe, do alto, e ninguém, até que, sei lá quanto tempo depois, alguém chega perto dela para perguntar, mas aí colocam uma garotinha branca, acho que loira, garotinha, e as pessoas cada vez que passam e percebem que ela está sozinha, vão lá conversar com ela, tipo, imagino, porque não tem áudio, você está sozinha, cadê seus pais, sua mãe, então, essa invisibilidade que você trouxe agora há pouco. Alexandre, é exatamente isso que você está falando, mas eu faria mais um exercício mental, você que está nos ouvindo, você, Alexandre, pega, vai até o aeroporto, compra uma passagem para a África do Sul, pega o avião, vai até lá, vai lá para o interior da África do Sul, vai procurar uma aldeia que esteja em dificuldades, procura uma criança, você consegue imaginar essa atitude sua? Dá para fazer isso, não dá? Você vai pegar o seu avião, você vai até a África, vai pegar um transporte, vai até, aí você vai encontrar essa criança com fome, não vai? Exato. Aí você vira para essa criança com fome que está no colo da mãe, olha para essa mãe e para essa criança, é possível fazer isso hoje? Essa mãe está lá magrinha e a criança também, não é? Lá no norte da África, lá no norte da África do Sul, faça isso hoje. Aí você fala para ela assim, salabona, o que ela vai responder? Se coma. Se coma. Você vai falar para ela assim, eu te vejo. E ela vai dizer, eu estou aqui. Então, se você nunca viu uma criança com fome, se você disser na África, eu te vejo, ela vai dizer, eu estou aqui. E aí você vai fazer a verdadeira caridade, que é não deixar aquela criança morrer de fome. Paulo, nosso tempo voou aqui, hein? Obrigado, Maria Cláudia, pela participação, Roberto, a Denis Bastos, Mundo, é o que você diz aqui, Mundo vai sem porteira, Denis, né? Irene, bom dia, essa semana abençoada, onde estive no Perseverança, tive o prazer de conhecê-la, essa rádio é minha companheira, todos os dias, parabéns, gratidão, Iraneide, da Vila Costa, Melo, na Penha. Iraneide, obrigado pelo seu abraço ontem, viu? Foi bom te conhecer também, muito obrigado pelo carinho, esse carinho se estende, que eu tenho certeza, toda a nossa equipe aqui, da Rádio Boa Nova, e TV Mundo Maior. Paulo Henrique, chegamos ao final, e hoje falamos sobre o Ubuntu, o Ubuntu, e semana que vem? Semana que vem nós vamos conversar sobre outra coisa interessante, com certeza. Outra coisa interessante, vamos aguardar na semana, ele me manda aí esse tema, e semana que vem, segunda-feira, estaremos esperando você por aqui, obrigado a todos que participaram, e ótima semana. Você acompanhou Livre Pensamento